Henrique C10, em Confundível Se você me começa de novo Você vem pros meus braços Eu te pego gostoso É claro, você gosta Sim, ó Essa telefona vem bater na minha porta Diz que não me quer mais pra mim Eu chamo, você volta E eu chamo, você volta Essa telefona vem bater na minha porta Diz que não me quer mais pra mim Não importa que eu chamo, você volta E eu chamo, você volta Volta pra amar E se eu chamar, vem de voltar Para com essa mania Eu sou pra quem me quer É papel de menina e não de mulher O que cê tá fazendo? Mas é só cê me ver Começa de novo Você vem pros meus braços Eu te pego gostoso É claro, você gosta É só a telefona vem bater na minha porta Diz que não me quer mais pra mim Eu chamo, você volta E eu chamo, você volta É só a telefona vem bater na minha porta Diz que não me quer mais pra mim Não importa que eu chamo, você volta E eu chamo, você volta Na praia Ah, 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 ah Vista É só o telefone, vem bater na minha porta Diz que não me quer mais pra mim, não importa Que eu chame, cê volta e eu chame, cê volta É só o telefone, vem bater na minha porta Diz que não me quer mais pra mim, não importa Que eu chame, cê volta e eu chame, cê volta Volta pra me amar Ah, 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 ah E se eu chamar, tem que voltar Tem que voltar Amar E se eu chamar, tem que voltar Henrique Ceres, o gerador do sucesso Eu vou pedir, Juliano, pede Jesus, apaga a luz E ela me seduz, tira ela de perto Se não vou fazer besteira Eu tô falando sério, eu não tô de brincadeira Espero que ela tenha pelo menos um sonho Se não, meu Deus, a banda forte Com que cara que eu vou perguntar pra ela Se ela já pode, eu esconde pra mãe dela Sua carinha não nega o sorriso Entrega que gosta demais Gostar do quê? De andar com asotinha, coladinha E mais o quê? Colocar com o doutinho na boquinha Sabe fazer, adora fazer Eu paro pra ver Jesus, apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Ela sai do corpo quando começa a dançar Deixar, mexer, causar Ui! Parceiro, fala, filha Ela é do jeito que eu gosto Ela é do jeito que eu adoro pra mim, viu? Sério? Demais Alô, Henrique Ceres Olha, meu Deus, a banda forte Que cara que eu vou perguntar pra ela Se ela já pode, eu não consigo enxergar, velho Que é um grau e meio de miopia Que gosta demais Que gosta demais Gostar do quê? Alô, Marcelinho Moral João, Orton e Ceres Mordidinha na boquinha Sabe fazer, adora fazer Eu paro pra ver Jesus, apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão, vou ter um gosto Ela sai do corpo, quando começa a dançar, mexer, causar Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão, vou ter um gosto Ela sai do corpo, quando começa a dançar, mexer, causar Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão, vou ter um gosto Ela sai do corpo, quando começa a dançar, mexer, causar O Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão, eu vou ter um gosto Ela sai do corpo, ela não começa a dançar, mexer por causa Ui! Henrique Cedes, o gerador do sucesso As vezes me expondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Tem semanas que às vezes sofro bem a ser caída Às vezes E nessa fraqueza dê força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique Se eu pudesse Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Pelo coração sempre chora Pelo coração sempre chora E hoje Mesmo separado, sinto do seu corpo ainda As vezes me expondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu E me movo por ti Tem semanas que às vezes sofro bem a ser caída Às vezes Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar E cada memória E nessa fraqueza dê força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado Não passe de passado e fique Tua porta pra fora Se eu pudesse te apagar 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 E hoje E hoje As vezes As vezes Me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Tem semanas Tem semanas que às vezes sofro bem a ser caída Às vezes Tem semanas que às vezes sofro bem a ser caída Nessa fraqueza dê força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique É mais alto É mais alto, Crateuza, é mais alto, é mais alto, é mais alto Se eu pudesse Mas toda vez que eu me lembro de nós dois É o quê? É sempre amor Glória Ele Henrique Tens Inconfundindo Se não quer nada o que é meu Fala pra mim, vai Quando você pode começar do zero Comece, comece Se quer alguém que não sou eu Eu me reinvento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu calor Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra dinheiro com seu mundo eu posso ser Que você precisar Mudaria totalmente seus conceitos e me amaria E se a vida você fez diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E se ela que não mudaria nada, nada em você O Ceará é diferente Se você não gosta do meu calor Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver o seu mundo eu posso ser Que você precisar E se eu fosse esse negócio de beber Será que a vida estaria no mesmo jeito Ou mudaria totalmente se você te me amaria Quem sabe dia você fez diferente Quem sabe dia você fez diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E se ela que não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende E se eu fosse esse negócio de beber E se eu fosse esse negócio de beber Será que a vida estaria no mesmo jeito Ou mudaria totalmente se você te me amaria Quem sabe dia você fez diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E se ela que não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Enxergue todo esse amor na sua frente Quem ama sempre entende Henrique Cedesso O gerador do sucesso Pagou mais algo que a paixão E você nega até a morte que não Amor, amor Que nem me ama e não quer mais voltar Gabi Saiba que Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Mas eu quero assumir Bota pra desejo Sei que Tá com namorado Mas a cara é prática E quer ficar aqui do meu lado Saiba que Eu sei que Ainda penso em mim Que é outra vez Mas não é nem Eu quero assumir Sei que Está com namorado Mas a cara é prática E quer ficar aqui do meu lado Vem, vem, vem Tô salento É interessante Tô ruim, hein, pai Tô ruim, hein, pai Toca muito, meu filho Tô 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 O que eu tô fazendo E ando reclamando Porque vacilou e me perdeu Mas cê é louco Falou mais rápido que a paixão E você nega até a morte Não Que não me ama e não quer mais voltar Já dá a mãe que a casa Saiba que eu sei que a vida Quero sentir que é loucá Por mim, mas não quer assumir Sei que está com namorado Mas a cara é fraca E quer ficar aqui do meu lado Saiba que eu sei que a vida Pensa em mim Que é loucá por mim Mas não quer assumir Sei que está com namorado Mas a cara é fraca E quer ficar aqui do meu lado Já tô sabendo Já sei de tudo Tô sabendo Já sei de tudo Meu batista Danielzinho Cornetto Saiba que eu sei que a vida Mas não quer assumir Sei que está com namorado Mas a cara é fraca E quer ficar aqui do meu lado E quer ficar aqui do meu lado E quênção E quer ficar aqui do meu lado